Pera só um minutinho aqui que... E aí rapaz, tudo bom? Vai fazer o que? Vai fazer o que? Fazer nada né brother? Essa bicheira aqui... Tomar na bunda... Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal Play High E hoje mais um vídeo de GTA Online Pessoal, a gente vai aproveitar que essa semana é a semana dos Benefactors A semana dos Mercedes-Benz Pra fazer uma Mercedes que eu sei que o pessoal gosta bastante Eu também gosto bastante Porque se trata de um carro que anda bem Um carro que tem um som muito gostoso Que é esse daqui galera O Shafter V12 Tá certo? Bora lá! Vamos lá então galera Shafter V12 A gente já trouxe esse carro aqui no canal Numa quarta-feira dos inscritos Então se vocês quiserem mais informações Dá uma olhada naquele vídeo Tá? Agora coisas importantes que a gente precisa falar pra vocês Existem três Shafters aqui no jogo Não confundir com aquele carinha ali Que tá do lado de fora Que não é Shafter tá? Apesar de ser parecido Então vamos lá Quais que são os carros? Esse aqui que é o V12 Que a gente tá olhando nessa cor rosa Ele é o que anda mais O que tem o som mais bonito Tá certo? Nós temos outros dois Esse daqui que é o LWB Que é de Long Wheel Base Que é mais comprida Mais pegada a limusine Tá certo? Pode ver como ele é mais comprido Que aquele lá E existe um terceiro Shafter Que é aquele que a gente encontra na rua Que é similar ao V12 Mudou para-choque Um outro detalhe Só que ele anda muito menos Muito menos mesmo Então hoje a gente vai fazer Esse carinha aqui O V12 Eu vou mostrar aqui pra vocês Onde que compra Você vê na Legendary Você pode filtrar aqui por quatro portas E você vai lá embaixo Aqui ó Então Shafter V12 De 116 mil Que é uma pechincha Pechincha? Por 69 mil Você pode escolher se vai querer A versão blindada Ou a versão normal Claro que Pra fins estéticos A versão normal É mais legal Porque não tem Essa proteção Essa manta aqui Nas portas Tá certo? Bora lá Já peguei um dos meus Shafters Pra gente recustomizar Esse aqui Tá numa cor branca Com perolado azul diamante O que a gente trouxe no canal É um cinza Com perolado Agora que eu não me recordo Tá? Mas pra quem não sabe O que esse carro é baseado Ele é baseado no Mercedes-Benz S65 AMG Beleza? Então vamos lá pessoal Não esqueça de deixar o like Se você não for inscrito Considere se inscrever E bora mexer nessa belezinha Um carro que anda demais Vocês vão dar uma olhada É Eu pensei galera A gente Né Esse aqui é branco Eu já fiz um cinza Eu usei bastante tempo Ele um preto Eu pensei em talvez A gente puxar alguma coisa Mais pro vermelho Mas talvez um vermelho Mais sóbrio assim Tá? Claro que Esse aqui é o fosco A gente pode mandar um perolado Em cima desse fosco Depois Por enquanto Vamos deixar assim Essa é a cor primária Como vocês podem ver A secundária Tá pegando A tampa do porta-mala O capô E também pega aqui em cima Se você não colocou o carbono Tá? Então vamos aqui também Igualar No vermelho escuro E depois a gente vê A cor interna Tá? Vamos dar uma olhada aqui Nas outras coisas Que nós temos Freios já tá o melhor Para-choque Então vamos ver Nós temos esse original Nós temos esse lipezinho E aqui nós temos de corrida Eu particularmente Não gosto muito de corrida Tá? Eu acho que eu vou acabar Deixando esse aqui mesmo Mais agressivo Beleza? Para-choque traseiro Só tem uma opção Que ou esse carro Você faz meio que Na pegada luxo Ou você faz mais agressivo Então vou fazer agressivo Escapamento Gosto bastante dos duplos Mas eu vou trocar Para não ficar igual Vamos colocar esse outro aqui Capô Esse é o original Esse aqui Com a saída dupla Carbono E carbono com saída Do outro vídeo Se eu não me engano A gente usou carbono Por agora eu vou deixar Esse daqui da cor do carro Luzes Deve estar com luzes brancas Placa Tá da Play High Acho que depois a gente pode Passar aqui para o branco Ou outra cor Teto Nós temos a opção De com carbono Ou sem carbono Tá? Saias Temos aqui A da cor do carro Se você colocar o splitter Da cor do carro Ou essa carbono Se você for deixar Aqui carbono Aí acaba combinando Então vamos deixar Essa daqui carbono mesmo Spoiler Temos sem spoiler Esse daqui Que fica tipo um rabinho de pato Estão vendo a diferença? Esse daqui Que é um spoiler baixo E esse daqui Que é mais altinho Eu gosto bastante Desse daqui Tá galera Sendo bem honesto com vocês Suspensão Já está a melhor E assim como eu falei No outro vídeo Esse carro tem um probleminha A roda da frente Ela está onde deveria estar E a roda de trás Ela está bem mais para dentro E isso gera um outro problema Se você olhar ali de lado A traseira fica mais baixa Que a frente Esse é um problema Talvez a gente consiga consertar Lá fora Não sei Vamos ver Transmissão está melhor Turbo Rodas Janela está o filme Mas claro Eu vou trocar a cor do interior Vamos ver se a gente vai manter o filme Eu acho que agora Eu vou passar a cor do interior Para aço negro Tá? Eu quero algo mais escuro Mas o preto vai ficar muito escuro Então aço negro Ou alguma outra coisa Talvez Esse daqui Prata rocha Tá? Vamos de prata rocha então E agora pessoal Vamos dar um jeito aqui Nesse perolado Tá? Então a gente vai fazer Aquele esqueminha do glitch Vamos passar aqui no perolado Vamos vir aqui na placa Colocar alguma outra coisa E voltar aqui Para a gente ver O que a gente vai colocar Se você não faz ideia Do que acabei de fazer Você fica tranquilo O japonês vai estar deixando Um tutorial No... Aqui na descrição Tá? De como coloca Perolado No fosco Perolado No cromado Tá? Então fica tranquilo aí Que vai ter um passo a passo E aí O que vocês acham? Perolado laranja Achei legal hein Vamos aplicar Vamos voltar Aqui na nossa placa Voltar no amarelo do preto Que é o que estava E agora vamos escolher As rodas Hoje vamos no estilo Um pouco diferente Vamos aqui numa Réplica de BBS Dessa vez aqui No esportivos Tá bom? Cor da roda Tá preto carbono Eu acho que eu vou manter Não vou colocar o preto preto Porque o carro aqui Tem muito carbono né Retrovisor carbono Teto carbono Saia Lip frontal Então vamos deixar preto carbono E bora ver Como é que ficou lá fora É isso aí galera Assim ficou nosso Shafter V12 O que vocês acharam Na nossa cor Glitzinha aqui Fosco Com o perolado Achei que ficou diferente hein Achei que ficou diferente E vamos lá galera Como eu tinha mostrado No primeiro vídeo E mostrei nesse aqui também A traseira é mais baixa Que a frente né Então o que eu fiz Eu dei uns tirinhos Na roda da frente Pra tentar Deixar igual Tá vendo? A suspensão traseira Da suspensão da frente Então a gente Ajudou aqui A Rockstar A corrigir o carro Se você não sabe O que eu tô falando né De como é que baixa Esse carro No tiro Link vai tá aparecendo Aí pra vocês tá Agora galera Coisa importante né Antes da gente falar Do som maravilhoso Desse carro Esse veículo aqui Como vocês podem ver No canto direito Classe Esportivos Aí você vai falar Ué mas você falou Que era bom pra corrida Não tem como Essa jamanta Que pesada Vencer dos outros esportivos Realmente não Mas ele não está Só na classe Esportivos Ele tá na classe Sedans E aí sim galera Na classe Sedans Esse carro aqui Ele é muito bom Tá Muito bom mesmo Tá Ele é o Sedan Com maior velocidade Final do jogo É Foda né E Pra corridas Pessoal É ele Ou O Tinkumila Tá É sempre um dos dois Então aí vai depender O Tinkumila faz um pouco Mais de curva O Shafter tem um pouco Mais de velocidade final Mas também Dependendo de quanto Você tem no saldo Da conta né Tinkumila é mais de milhão E o Shafter Como vocês viram Menos de 100 mil Aqui que tá em promoção Mesmo se não tiver Na promoção Cento e poucos mil né Então é bem baratinho E é Um monstro Na categoria Sedans Agora eu vou Ficar em silêncio E deixar vocês aproveitarem O sonzinho Dessa belezinha Ia dar merda Uma hora né galera Dirigir sem ficar Olhando pra frente Ia dar merda Pera só um minutinho Aqui E aí rapaz Tudo bom Vai fazer o que Vai fazer o que Fazer nada né brother Essa bicheira aqui Tomar na bunda É isso aí galera Esse é o Shafter V12 Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Espero que vocês Tenham gostado Da personalização Não esqueça De deixar o like Se não for inscrito Considere se inscrever Pra ficar dentro Dos conteúdos De GTA De Forza De Ninja for Speed E é isso aí Beleza galera Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo